Novos Capitães! Eu vos convoco para a nova missão em Abyss Horizon! Um jogo de batalha naval estilo anime totalmente online! Defenda nossos mares da invasão do abismo! Lute ao lado de vossos melhores comandantes! Colecione todas! Crie sua frota de navios dos mais variados tipos e monte a sua estratégia de guerra! Além de proteger o nosso mundo do abismo, você pode apostar corrida e seguir em direção a desafios diários! Mas não se preocupe! Também temos os nossos dias de folga! Baixe agora Abyss Horizon no seu celular! O link vai estar na descrição e no comentário fixado! É bolacha! É bolacha! Eu sou novo demais pra morrer! Ué? Uma criança? É o que? Oizinho! AAAAAAAH! Faz ela parar de chorar! Vem pra cá, vem! Isso, vem cá! Boa menina! Eu só queria falar oi! Calma, calma! Colo, colo! Ah, ok! Virou pai! Sem noção! Mas aí, como ela viu parar aqui? Eu não sei! Parece uma junção de mim e você! E isso é bem estranho! Espera! Ai, meu Deus! Para de gritar! Será que... Ela é nossa filha? Eu nunca relei um dedo em você! Como pode ser isso, sua maluca? Tu me estuprou? Tá louca! Então como? Eu não sei! Eu tô com fome! Você tá com fome, amor? Uhum! Você quer petisco? Ela não é um cachorro! Que fofura! Papai, eu quero ir pro colo da mamãe! Mamãe? Mamãe? Bebê tá com fominha! Vamos, papai! Já tamo indo, mamãe! Eu vou te pegar! Não! Sem gracinha os dois! Seu leite tá pronto! Yeah! Eu quero ir no seu colo! Ah, ok! Terminei! Já? Posso ir brincar? Pode, vai lá! Cansou? Mamãe! E você cansou, papai? E esse cabelo aí? Aff, acabou com o clima! Que clima? Que clima que eu não sei? Hum, palhaço! Marra, que merda é essa? Engravidou a Estela! Tu é doida, é? Tô vindo tinos na cara já de se esperar, né? Mas não quer dizer que você pode engravidar! Relaxa, Sara! De onde que é essa boneca? Eu não sou uma boneca! Tá amarrado! Sara, por que tu veio aqui? Vim devolver o batom que tu me deu! Que batom que eu não lembro? Eu meio que peguei sem avisar! Mas é uma praga mesmo, hein? Enfim, pega aqui! Eu já tô indo! Ainda tenho que ir lá na manhãzinha devolver o pote dela! Beijinho, meus filhos! Ok, isso foi um pouco estranho! Agora eu vou estudar! Quer estudar comigo? Por que não? Eu só vou tomar um banho! Ai, para de pensar besteira! Ele é só um colega que mora com você! Da faculdade! Ai, não vou acordar ele pra estudar! Ele vai querer me matar! Eu vou tomar café! Cadê a criança? Ah, coisa fofa! Então a das dorminhocas acordou! E aí, meu passa! Tu quer leite? Eu quero! Vamos tomar banho! 3, 2, 1... Já! Ai, neném! Terminamos o banho! Eu não quero, Shai! Vem! Eu não quero! Eu vou pegar a sua toalha! Tá bom! Tive uma ideia melhor! Lucas! Fala! Pega a toalha pra neném! Mas a toalha fica aqui! Eu sei! Pega pra eu! Preguiçosa! Eu tô com frio! Espera só um pouquinho, tá? Que roupa eu vou usar? O tia Lucas vai comprar pra você! Ah, que palhaçada! Vai logo! Eu não tenho o dia todo! Vai logo! Eu não tenho o dia todo! Eu vou ficar com essa! Ótima escolha! Ei! Eu tive uma ideia! Qual? Bora pintar o cabelo do tio! Sim! 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 Vem! Vamos lá pegar a tinta! Tia! É uma boa ideia mesmo fazer isso! Que caras são essas? Que cabelo lindo! O que vocês fizeram? Me solta! Me solta, infeliz! Eu não tô brincando! Ei! É bochecha! Falou, campeão! Ai! O que vocês tacaram no meu cabelo, hein? É... Descolorante? Hã? Que? Tu não vai me matar, né? Se você não tirar esse treco do meu cabelo... Ok! Vou confiar! Eu mereço! Cadê a neném? Lucas, você tá bem? Eu tive um sonho muito zoado... Qual foi? Ah... Eu esqueci! Você é estranho! Vamos comer? Ei! Eu chor... Eu esqueci! Eu... Tchau, tchau.